Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Israelita Albert Einstein na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia realizada antes de ontem para a retirada da bolsa de colostomia. Ele passa bem, de acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida aqui do presidente da República. Um novo boletim é esperado para qualquer momento, mas a gente tem algumas informações que vêm da presidência da República, dando conta de que Jair Bolsonaro caminhou hoje pelo quarto e tem se comunicado por meio do telefone celular com o uso de um aplicativo de troca de mensagens. Jair Bolsonaro publicou hoje, por volta de meio dia e meio, umas mensagens nas redes sociais. Escreveu o presidente da República, abre aspas, reassuma as funções da presidência da República entre exercícios e fisioterapia, os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco. O apoio que eu estou recebendo será fundamental para minha total recuperação. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Fecha aspas. A agenda oficial do presidente da República permanece sem compromissos oficiais até o momento. Jair Bolsonaro permanece em um quarto na UTI, a unidade de terapia intensiva, apenas por uma questão de ficar mais à vontade e não ter nenhum tipo de importunação, porque afinal de contas se trata de um chefe de Estado. Mas ele deve permanecer nesse local até o fim da internação. O gabinete que foi montado provisório para que ele possa despachar com os auxiliares mais próximos e também os ministros fica localizado ao lado desse apartamento. Ele já está apto para tomar qualquer tipo de medida administrativa, uma vez que retomou a presidência da República. O último boletim que foi divulgado informa que o presidente passa bem, está sem febre, estável, recebendo analgésicos para dor, hidratação endovenosa e também algumas medidas para impedir qualquer tipo de trombose. Vamos agora à Brasília, vamos agora para a coletiva do ministro, do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Legenda Adriana Zanotto